Toda vez que eu vejo meu telefone Eu penso em escrever seu nome Eu penso te mandar mensagem Como tão perto e tão longe ao mesmo tempo Como não se apaixonar por alguém cheio de verdade Toda vez que eu penso em mandar mensagem Eu penso que você deveria tentar ser menos covarde Se sente porque mete logo pra mim Quem não cuida no começo se arrepende no fim Pense porque tô aqui se não se importa tanto Nem pra como eu vivo nem porque eu insisto tanto É que eu vejo futuro, juro, se você sumir procuro Escrevo seu nome nos muros Mas não é tão fácil assim Quando você vem esqueço tudo Perdoa até por erro futuro Mas se precisar ouvir outra vez Tudo que eu tenho pra te dizer Quando o mundo lá fora me lembra de você Quando tudo lá fora me faz querer você Eu tô ligando mas se der pra responder Eu tenho que ver Que mesmo sendo acreditando eu tenho o que dizer Marco o encontro eu tenho a chance de surpreender E sempre que eu falar de amor eu vou lembrar você Essa é a forma mais linda que eu fiz de não te esquecer E eu não pretendo errar de novo Eu não vou te fazer passar Essa é a prova de fogo Sem te perder vou te procurar ainda Não te fazer passar o que eu passei Sem novo Luzes da cor que cê prefere E sem te tocar super É meu lugar que os outros querem Eu sou tão seu Não sei como não percebe Linda Não entendo a insistência em me deixar Se ver felicidade no meu olhar Se sabe que eu amo te ver voltar Pro lugar Que é tão seu que cê nem faz ideia E já não tem espaço Se eu pudesse eu morava no seu abraço Tudo que puder fazer cê sabe eu faço Pra cê tá comigo no próximo passo